O Pedro é bravo, né piranha? Que deixa elas foguetas Ele canta e produz, caralho Fica nessa não Ai, calica Peixacoalhando 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 esse budão Juliana Queda pros amiguinhos na boca Rebalo gostoso aqui Rebalo gostoso aqui Rebalo gostoso aqui Que agora é pra ficar legal Desce no pau Desce no pau Rebalo gostoso aqui Que agora é pra ficar legal Desce no pau Desce no pau Toma que toma, vai descendo Toma que toma, vai subindo Toma que toma, vai descendo Toma que toma, vai subindo Toma que toma, vai descendo Toma que toma, vai subindo Soca, soca, roda Tudo na minha você Tudo na minha você Bota, bota nas bebezinha, paissoca nas bebezinha, catoca nas bebezinha Já tá de manhã, já tá, já tá de manhã Desce, caxereca, no pau vem de pé, me aperta Desce, caxereca, sobe, caxereca Desce, caxereca, no pau vem de pé, me aperta Desce, caxereca, sobe, caxereca Desce, caxereca, no pau vem de pé, me aperta Conhecida no serrão, como Maria Bandido Conhecida no serrão, como Maria Bandido A revoada é sinistra, a revoada é sinistra Rendendo até de manhã, rendendo até de manhã Fuma, fuma no beco, curtindo as nem no Instagram Ela sobe o serrão, pra envolver comida Ela sobe o serrão, pra envolver comida Joga a bunda que tá linda Joga a bunda que tá linda Salô show, é bandido Joga a bunda que tá linda O PED é bandido, Saloshow é bandido O PED é bandido, Saloshow é bandido O PED é bandido